Olá, seja bem-vindo! Você está aqui no EXP com uma questão de linguagens e com Cláudia Fumi. Eu vou resolver com você rapidinho aqui, mas antes eu quero chamar atenção para o comando. Olha só, quando ele começa aqui com as repetições e as frases curtas, você já sabe que essa é uma questão que está chamando a atenção para os recursos expressivos. Então olha, recursos expressivos citados na questão, repetição e frases curtas. Se você precisar, corre lá nos vídeos que você vai ver uma explicação sobre esses recursos expressivos e sobre repetição. As repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto, pois, esse pois aqui está pedindo uma explicação sobre o fato de elas serem um procedimento linguístico importante, ou seja, sobre o fato de serem recurso que o autor utilizou. Vamos olhar para elas. Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove em Nova York é para pessoas com poder de compra. Pessoas que têm um visto do consulado americano. O dinheiro que chove em Nova York também é para os nova-iorquinos. São milhares de dólares. Estou indo para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Sou um grande administrador. Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no rádio. Vejo que há pedestres invadindo a via onde trafego meu carro vermelho importado da Alemanha. Vejo que há carros nacionais trafegando pela via onde trafego meu carro vermelho importado da Alemanha. Ao chegar em Nova York, tomarei providências. Bom, repetições. O que é que você viu aqui? O dinheiro que chove em Nova York, né? Depois ele fala sobre o dinheiro que chove em Nova York, tá? E aí, Nova York, onde está chovendo dinheiro. Outra repetição aqui é quando ele fala, vou até usar o vermelho, né? O meu carro vermelho importado da Alemanha. E depois ele vem. Onde trafega o meu carro vermelho importado da Alemanha. Então, essas repetições que ele faz, né? De dinheiro, de carro importado. A repetição é um recurso importante por quê? Agora a gente vai olhar aqui, ó. Porque expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador. Futilidade pode ser discurso de poder, tá? E distinção. Por que discurso de poder? Dinheiro que chove? Tá aqui. E por que distinção? Porque o carro dele é vermelho e é importado da Alemanha. Não é como qualquer pessoa, tá? Ó, há carros nacionais, mas o dele é importado da Alemanha. Letra B. Disfarçam a falta de densidade das angústias existenciais narradas. O que que acontece aqui? Nós não temos angústias existenciais narradas. Então, a letra B está fora. Ironizam a valorização da cultura norte-americana pelos brasileiros. Não é essa valorização da cultura norte-americana pelos brasileiros. É a questão de chover dinheiro em Nova Iorque e ter um carro importado. Então, isso daqui está descartado, tá? Aqui na letra C, a gente para para pensar da seguinte forma. Se fosse uma valorização da cultura norte-americana, nós teríamos um discurso dizendo, olha, lá é mais legal, né? Mas não só especificamente esse dinheiro que chove em Nova Iorque. Explicitam a ganância financeira do capitalismo contemporâneo. Não, a ganância financeira do narrador, não do capitalismo, tá? É o carro importado dele. Então, tá errada. Criticam os estereótipos sociais das visões de mundo elitistas. Olha, a repetição não critica ninguém. A repetição expressa a futilidade, tá? Então, a gente não pode dizer que existe aí uma repetição por crítica. Também eliminamos a letra E e confirmamos que as repetições do dinheiro que chove em Nova Iorque e do carro importado expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador. Nossa resposta é a letra A. Prontinho, fácil pra você, porque o Explicar é assim, é feito pra você.